Gente, eu tô aqui no centro da cidade, eu tomei coragem de gravar esse vlog aqui Tem algumas pessoas que ficam olhando, perguntando quem é essa louca gravando na rua Eu vou comprar algumas coisas agora na loja E tem uma loja nova que abriu que eu ainda não visitei lá e eu tô querendo dar uma olhada Tá muito barulho aqui porque eu tô na avenida E eu vou tentar mostrar, vou ver se eu consigo gravar lá dentro pra vocês, da loja No caso, eu tenho que pedir autorização Aí, vamos lá, né? Bom, gente, já fui no centro, já resolvi as coisas que eu precisava de fazer E agora eu cheguei em casa, eu vou fazer uma vitamina pra mim, porque eu vou pra academia E hoje eu vou fazer uma vitamina de maçã Eu não sou muito fã de maçã, mas a única forma de eu comer a maçã é como vitamina E eu vario muito as coisas que eu como, né? Todo dia, eu não procuro comer sempre a mesma coisa Eu gosto geralmente de comer um pão integral, né? Eu como aquele pão integral Com patê de frango, que eu mesma faço Eu sempre vou inventando alguma coisa pra não enjoar E toma vitamina Mas hoje eu tô com um pouquinho de pressa, então eu vou tomar só a vitamina O... Relé E assim, como eu quero ganhar massa magra Assim, eu preciso comer muito, sabe? Comer muito E assim, eu não consigo comer muito Eu como muito pouco Ainda mais porque eu tô fazendo uma alimentação mais... Tentando fazer uma alimentação mais certinha, né? Mas quando eu vou em festa, eu não resisto, eu como Sou assim Mas eu me alimento direitinho, sabe? Não é que eu tô fazendo dieta, assim Eu procuro uma alimentação de forma saudável Eu gosto de ir na academia outro horário Mas como eu tô gravando um vlog pra vocês Então, assim, esse horário é melhor É questão de iluminação também Ou ver se eu consigo gravar lá Se eu crio essa coragem, né? Peço pra alguém gravar pra mim Ó, depois de ter mostrado um pouquinho Do meu treino pra vocês Agora eu vou comer meu pós-treino Que eu fiz uma crepioca Com ovos mexidos e queijo É de tempero Eu coloquei sal, xinxu e orégano E também o whey que eu comecei a tomar agora Estão servidos? Alguns inscritos estão me pedindo Pra trazer mais esse tipo de conteúdo Vlog E eu vou tentar trazer mais aqui no canal Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa um like aqui Pra me ajudar na divulgação E, gente, se inscreva no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.